Nos acolha, a noite não tema por nós. Quando amanhecer, arranja um cantinho no mundo onde haja água e música. E lá adormeceremos. Quando anoitecer e o mundo tiver conformado com o que o dia não deu, nós estaremos em festa. E vocês estarão convidados. Sing it. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL